Clarissa e Júlia É isso aí, futebol feminino No meio dos meninos, hein pessoal Próximo Alaluan Passada de perna Vai dar o tiro Vai pro abdominal Vitinho, Claudinho Acabou de passar Próximo, vamos Davi Vamos Pedrinho Larissa, Júlia Aí Júlia Larissa Aí ó, as meninas aí Ó a Júlia, ó Passada rapidinho Falta de perna Agora é Larissa Na Júlia Velocidade máxima